Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles tropeçaram em você Eles tropeçaram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Meus pés estão pulando calçadas Pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles tropeçaram em você Eles tropeçaram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Com poeira da lua nos sapatos